Bem-vindos meus amigos, hoje vou postar nesse vídeo aqui o funcionamento de dois motores 3 cilindros de um Sandero 1.0 2020 3 cilindros e também de um Ford Ka 1.0 3 cilindros 2019 e para quem tem curiosidade se o motor 3 cilindros vibra muito e passa as vibrações para o motorista, para a calceria do carro acompanhe esse vídeo vamos no Ford Ka primeiro o motor está lá, 6, 7 olha só então no motor tem vibração entre 6 e 7 vamos tirar agora o vibrômetro aqui e colocar no painel olha lá, já cai para 2, no máximo não chega nem a 3 esse aqui é do Ford Ka 1.0, motor 3 cilindros, vamos pular de novo chega até 7 às vezes está vendo? aí quando você retira ele, coloca no painel, já cai para 2 e quando chega lá no motorista, você quase não sente, então no motorista ele não passa mas aqui para o motor, ele vibra assim, pode notar aí ó ó, como está tremendo ó dá para perceber olha lá o coxinho trabalhando ó olha o coxinho trabalhando então o coxinho consegue absorver toda a vibração do motor sem problema algum certo? agora nós vamos fazer com o sandeirão aqui ó 1.0 também 2020 bora lá feito com o casinho, agora vamos fazer lá com o sandeiro vamos lá e aqui no sandeiro passa do 7 pouca coisa na verdade aqui não teve como apoiar ele muito vamos ver aqui ó 7 pouco mais do 7, então não muda muito não então a vibração do motor 3 cilindros do sandeiro também não muda muito e aqui está ó o coxinho trabalhando isolando bastante aí a vibração aí do motor chegando a 7 no motor e vamos ver quanto fica aqui ó nossa, não chega nem a 2 ó percebe que não chega nem a 2 quando você tira do motor mais uma vez resumo para vocês pessoal o motor ele vibra sim mas o motor e os coxinhos foram projetados para isso ele consegue absorver toda a vibração do motor não passa para o motorista você quase não percebe a diferença entre as vibrações de um motor de 4 cilindros que é o tradicional para o motor de 3 cilindros que é dessa nova geração aí então essa informação eu queria passar para você vi algumas informações dizendo que não vibra que não tem vibração nem do quiz, nem do k então a gente pegou alguns modelos aí e mostrou para você que a vibração existe mas ela não é passada para o motorista e você não tem desconforto algum contra esse com essa vibração é claro que o carro tem que estar com a manutenção em dia coxinho funcionando em perfeito estado você não tem problema algum um abraço e até o próximo vídeo